Eis aqui este São Pinho Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma som Esta outra consequência Do que acabo de dizer Como a sua consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala, fala e não diz nada O que é ser nega Já que eu tive ser de toda a escada E no final não sobrou nada Não dei a nada E voltei pra me anotar Como eu volto pra você Vou contar com a minha volta Como eu gosto de você E quem tem todas as notas Pra mim faz um positivo Fica sempre sendo E uma pequena E uma pequena Uma nota só Uma pequena Uma pequena Amém. Amém. Amém.